Música Fala galera, mais uma vez aqui no programa Por Aí com o J. Cachorrão Esse final de semana, a sexta etapa do Superbike Series E é junto com o Mundial de Endurance Pessoal, tá um evento internacional que é animal Interlagos tá com outra cara hoje A cara de uma grandiosidade, tipo um circuito de Fórmula 1 Aquelas carretas estacionadas, aqueles carrões Tem corrida de Porsche, tem corrida de protótipos GT1, GT2, GT3 Meu, você vê aqueles carrões passando a maior velocidade E a moto velocidade não poderia ficar atrás Tá junto aqui com a galera E a corrida agora, Domingão, promete demais A equipe Honda tá muito afiada Tem treinado bastante E a gente vai em busca de uma dobradinha novamente É isso que a gente tá buscando Porque Cachorrão e Marco Teixeira Dedicação total e Honda Parceria de sucesso que vai longe Acompanha as imagens aí E eu vou voltar pra dar uma boa notícia pra vocês E aí E aí Se inscreva no canal 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 No final houve um bobeio ali da equipe adversária Graças a Deus Mike Teixeira na ponta Cachorrão em segundo Na próxima etapa já começa o showdown Com força total Pra levar esse campeonato pra Ronda Que é a equipe que a gente defende É a equipe que a gente torce E briga com garras e dentes Queria dedicar esse troféu aí A todos vocês aí de casa Que tem trabalhado Que tem mandado seus e-mails Seus recados Gostando do estilo de pilotagem do cachorrão É isso aí Acompanhando as próximas matérias aí Que com certeza vai ter outros pódios Cada vez mais Com fé em Deus Levar essa onda onde ela merece No primeiro lugar do pódio É isso aí Vai, 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 vai Música